Seguir em seu sonho mais Que nunca me esperas soñar Se eu não gostar E juntos vamos mais Deixaste de pensar Ou simplesmente Toda a história mais Oh, hundido de calcão Odeando o coração Vivendo o coração Eu vou Girando o dançou Girando o estudo Sabia que Quero porém Tratando de olvidar Tu imagens de si adiós Tanto que quede Eu sou que assim me tira a matar Porque estás em piedade Tu imagens de si adiós Mas deixaste de pensar No diga assim Não diga assim Hoje, hundido por rincos, odiando o coração Vivendo o coração que eu vou, juntando minha ilusão Juntando esse dolor, sabendo que deixei todo por mim Cantando a vida, tua imagem é sério Não há nada por mim, fácil de me tirar a matar Volvendo o coração que eu vou, juntando minha ilusão Deixando o coração que eu vou, juntando minha ilusão Que eu vou, juntando minha ilusão Não há nada por mim Não há nada por mim, fácil de me tirar a matar Volvendo o coração que eu vou, juntando minha ilusão Volvendo o coração que eu vou, juntando minha ilusão De cima! Existiu! Obrigada, senhoras! Muito obrigado, senhor! Obrigado!